Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included, na nossa base dos apertados, porém produtivos e eu descobri qual foi o motivo de tanto estresse, que o estresse estava subindo e eu não estava nem aí também, porque estresse nessa base aqui não quer dizer nada, mas eu descobri o que era, era a minha rotina, todos os duplicantes que eu peguei estavam juntos nessa primeira rotina aqui, e aí estava faltando coisa para eles fazerem lá, às vezes eles não conseguiam nem ir no banheiro de tanto duplicante que tinha, então esse foi o principal motivo. Aos poucos eu estou conseguindo fechar isso aqui, já já eu consigo finalizar essa parte, o que eu queria fazer aqui para prevenir qualquer problema com blocos que sejam criados de maneira errada aqui, eu acho que eu vou meter um robô minerador aqui, de cabeça para baixo de termita, assim, caso faça-se um bloco aqui, ele já vai e ele já vai detonar, só que eu estou preocupado é que ele não pegou aqui dentro, eu queria que ele pegasse aqui, mas eu acho que ali não vai dar problema não, aqui não vai dar problema que o coletor vai sempre tirar de lá. Então vamos colocar isso aqui para cá, isso aqui é só para garantir caso aconteça alguma coisa errada, agora o que eu vou fazer? Aqui dentro já tem petróleo, né? Já, já tem 800 kg de petróleo. Eu tenho agora, depois de fazer isso, deixa eu dar uma olhada aqui como é que está a situação, entrou o petróleo tudo, beleza? Eu preciso agora puxar de volta esse petróleo. Será que se eu colocar uma saída aqui? Eu acho que ele vem para cá, né? Se eu colocar uma saída aqui o petróleo vem todo para cá, acho ou não, tenho certeza. Coloco uma saída aqui, pressão aqui 900 kg, então vai soltar o petróleo, não tem jeito. Só que está vindo de cima, né? É, espera aí. Desconstrói isso aqui, não preciso mais disso. Nunca precisei, para falar a verdade. Precisei só quando foi para detonar o petróleo. Eu acho que eu vi isso aqui funcionando, não vi? Ah tá, eu fiz uma alteração aqui, eu coloquei 5 turbinas, 1, 2, 3, 4, 5 turbinas para jogar a água aqui, aqui em cima. Tá, por que só 5 turbinas no máximo? Porque é o máximo que um cano aguenta. Cada turbina puxa 2 kg, né? Então 5 turbinas dá 10 kg, então é o máximo que vai ter. Ó, está puxando aqui o líquido. Boa. Agora, eu vou tirar esses canos aqui. Não preciso mais disto, nem disto, nem disto, e nem disto. E aqui o sistema funciona sozinho, tá? Conforme a temperatura do vapor baixa. É que aqui, na verdade, eu mudei para 200 graus agora. Mas eu acho que eu posso colocar uns... 300 graus. Dá para colocar uns 300. Ó, se você observar... Aqui no gráfico aqui de líquidos. Tá vendo, ó? De líquidos. Fica sempre uma... Uma bolinha de magma aqui, ó. Ela tenta subir, ó. Mas conforme ela sobe acima de 180 kg, ela escorre para o lado. E automaticamente o vapor transforma ela aqui em rocha ígnea. E aí o autocoletor puxa lá, tá vendo? O autocoletor pega ela. Uma tonelada, 720 kg, tá vendo? E já joga aqui. E aqui eu estou pingando aquela água... Que vem das turbinas, ó. Que já pinga direto em cima desse material extremamente quente. E aí manter esse vapor aqui numa temperatura alta. Porque sempre eu vou estar pingando água num lugar aqui onde é muito quente. Talvez se eu trocasse esse bloco aqui... Para um bloco de metal. Esses dois blocos aqui, na verdade. E colocasse um... Acho que isso aqui iria me ajudar. Se eu fizesse isso aqui... Se eu fizesse... Ia ajudar a transferir essa temperatura mais rápido ainda. Dois blocos de termita aqui. Acho que isso vai me ajudar bastante. Aí, tá vendo aqui? Mano, tem magma pra caramba. Eita, caramba. Isso aqui é 4 milhões? 4 milhões aqui. 800, 800, 800. 800, 900... Mano, tem muito magma. Muito magma mesmo. Ó, o stress já começou a baixar agora que eu separei os horários de novo. Eu espero, né? Deixa eu acelerar isso aqui. E agora eu tô com uma condutividade aqui. Top, né? Eles conseguem construir aqui. Aqui eu não preciso liberar a porta, não. Ok. Vamos continuar fechando isso aqui. Como é que tá aqui o meu fechamento por aqui? Quase lá. E eu vou usar essa área aqui, como eu falei, pra fazer transformadores. Aqui eu tenho que fazer o padrão antigo, né? Abre quatro blocos aqui. Peraí, deixa eu mudar aqui pra estruturas. Quatro blocos aqui. Quatro blocos aqui. Já tô com sete toneladas já de aço de novo. Aí, aqui pra fechar. É, em cima, né? Porque eu quero que essa água pingue pra baixo. Acho que é assim, né? Pra trás eu não vou precisar. Então aqui eu posso pôr o bloco normal. Fecha aqui. Fecha aqui. Aqui eu só preciso de um bloco de saída. De cabo potente. Um bloco de saída. Esses geladores aqui, eles vão funcionar da maneira antiga. Porque aqui eu não tenho muito espaço pra ficar... Fazendo uma linha pra cada um. Mano, esse meu... Gás natural aqui, eu acho que ele tá sendo deletado. Eu não queria pensar nisso, mas eu acho que ele tá sendo deletado. É, e agora eu tô conseguindo transferir essa temperatura bem mais rápido agora aqui. Eles não conseguem acessar aqui. É, canos. Pode cancelar aqui. Agora eu preciso fazer uns canos radiadores aqui. De... Cobre. Cobre tá ótimo. Cobre que é meu melhor material nesse momento pra fazer isso aqui. Ele vai pegar... Eu acho que essa área aqui é mais que o suficiente. Assim. Copiar. Cola. Cola. Hum, filha da mãe. E cola. Cola. Olha lá, tá vendo? Limpou tudo aqui já. Pingou. Vira a rocha ígnea. A rocha ígnea sai daqui a 1300 graus mais ou menos. Pinga aqui. E aqui vai dissipando essa temperatura. Esse bloco aqui não adianta porque eu não tenho termita no momento. A minha refinaria que produz... Que tá pra produzir termita aqui. Ela tá precisando de... Termita pra produzir nióbio. Cadê a minha... Forja molecular mesmo? Aqui. Pra fazer a termita ela precisa de... Nióbio. E tungstênio. Tungstênio eu já tô zerado faz tempo. É, não tem jeito. Só indo buscar no espaço mesmo. E esse vagalume dentro do quarto, hein? Aí o pessoal estressa mesmo, né? Fecha aqui. Essas portas mantêm abertas. Copia as configurações. Se você arrastar, não copia, né? Só copia pra que você solta em cima, ó. Tá vendo? Se eu arrastar pra todas as portas e soltar... Ó, não copia as configurações. Mas se eu arrastar pra todas as portas e soltar em cima dessa porta aqui, ó. Ó lá, ele copia as configurações. Então é porta por porta. Tem que clicar porta por porta. Aqui, qual que é a altura? Na verdade, aqui vai um bloco aqui e outro aqui. E aqui vai a bateria que vai controlar isso. Então eu ainda preciso de mais duas portas aqui. Aqui eu preciso de um bloco potente. Adoro esse layout. Esse cabo aqui tá me atrapalhando. Ok, eu vou fornecer energia pra vocês depois. Por enquanto, vocês não precisam de energia mais, não. Não tenho nem água pra vocês. Bom, acho que aqui eu tenho que fazer em linha reta, né? Eu desconstruí esse bloco aqui. Mas acho que não precisava ter desconstruído ele. E se for pra entrar ali embaixo, ali, eles chegam por outro caminho aqui. Eles vão entrar só pra... Fazer isso aqui, ó. Fecha aqui, fecha aqui. Eu não queria... Tem muito material quente aqui, não tem? Na verdade, eu tenho que passar esse cabo aqui em linha reta. Dois confinados. Vou desconstruir aqui por enquanto. Só pra vocês passarem. Isso aqui. Cabo potente. O chumbo no jogo veio praticamente pra isso aqui, né? Antes de ter o chumbo, era bem complicado fazer isso aqui. E agora eu vou passar todo esse aquecimento. Estruturas. Será que eu vou conseguir dar conta? É, na verdade, isso aqui eu vou deixar tudo aberto. Aqui. E aqui. Isso aqui. Entra aqui. Depois eu vou fazer alguma coisa aqui nesse ponto aqui. Construir aqui essas duas escadinhas pra vocês saírem daí. Vamos lá. Agora vamos pôr... O padrãozão mesmo. Um. Vou colocar junto. Dois. Três. Quatro linhas. É o que eu preciso a princípio. Tira isso. Tira isso. Vou tirar tudo isso aqui. Depois eu volto aqui e vejo o que eu faço. Alguém tá preso. Não tá mais? Construa essa escada aqui, meu filho. Pronto. Agora vamos lá. Eu tenho um problema aqui. Que é o seguinte. Eu perdi acesso a essa área aqui dentro. Eu não consigo mais entrar aqui. Pra eu entrar aqui eu precisaria fazer um warlock. Pra entrar aqui. Porque aqui eu não consigo construir tubos. Eu não consigo construir tubos aqui. Pô, mas o povo ainda tá estressando. Complicante chato, hein? Constrói aqui. Escava isso aqui. Como é que eu vou fazer agora pra passar esses fios aqui? E o pior é que tá aqui pra trás, né? Só se eu... Conectar a tubulação aqui. Cara, como é que eu vou ver onde tá a tubulação agora? A tubulação não é marcada em nada? A tubulação não tem marcação nenhuma. Eu deveria ser orgânico, né? Plástico orgânico? Plástico é derivado do petróleo, né? Petróleo é... Mano, química orgânica faz tempo que eu não vejo isso aí. Então não me julguem. Eu acho que tem tubulação aqui, ó. Vamos ver se eu dou sorte de encontrar. Aqui é tubulação, né? Então se tá marcado aqui é porque é tubulação. Se tá vermelho é porque tem tubulação. É só achar o ponto correto aqui que eu consigo... Até aqui tem tubula. Onde que tem tubula aqui que eu não consigo? Aqui, ó. E aí eu consigo entrar lá dentro de novo, né? Então eu teria que quebrar mais esses... Peraí, se eu quebrar aqui... E colocar esse tubo aqui... E aqui... Aí eu só preciso quebrar aqui... E aqui... Vamos ver se eu ganho acesso lá dentro fazendo isso. Esse tubo aqui não vai dar. Esse aqui tá 165. Esse tá 23, esse tá 135. Esse tubo aqui... Ô, droga. Cadê a tubulação aqui? Ah, legal. Não tem tubulação aqui. Tem que passar ela por aqui por dentro. Tá, então até aqui eu consigo chegar. Olha que dificuldade. Tudo um bloco adiabático aqui. E esse bloco adiabático vai garantir que... Essa tubulação que descia por aqui, que derreteu tudo... Encaixa aqui. Certo? E agora eu consigo fazer isto aqui. Dois fios passando aqui. Onde é que vai esse fio que tá dando essa volta toda? Esse fio acho que eu não preciso mais dele. É melhor eu garantir esse fio aqui, sim. Vou dar três de altura aqui. Tem que passar pelo lado de fora de uma dessas portas aqui. Tem que passar aqui assim, ó. Descarrega. Aqui. Aqui. E aqui. Vou copiar só isso aqui, ó. Só essa blueprint. Pra não ter que ficar fazendo ela várias vezes. Aqui. E aí eu copio só isso aqui, ó. Copio só isso aqui. Você encaixa aqui. Você encaixa aqui. E você encaixa... Aqui. É, deu certinho. Este daqui. Vem por aqui. Peraí. Encosta um no outro que eu tenho ponte longa. Encosta aqui. Este aqui vem por aqui. E pode passar junto com este aqui, não tem problema. E este aqui. Desce em linha reta e pega neste aqui. Não tem acesso... A este ponto. Pronto, agora eu tenho. Certo? Agora preciso trazer energia pra cá. Se eu for colocar uma bomba aqui. Eu preciso ainda tirar dois blocos aqui de altura. Preciso disto. Pior que aqui vai sempre... Não vai nem pingar água aqui, né? Estou ficando muito quente aqui. Vai acabar me gerando... Uma coisa que eu não quero aqui. Que é bloco de terra. Este vem pra cá. Conecta aqui. Opa! Este conecta aqui. Este conecta aqui. Este conecta aqui. Vai ser muito importante uma estação aqui. De energia. Fiz do quê? De cobre. Preciso de um bloco aqui. Preciso de um bloco aqui. De um bloco aqui. O ideal aqui, na verdade, eram duas portas, né? Se precisar entrar... Se precisar entrar... Está disponível. Ó. Estou fazendo... Está deletando, mano. Certeza que está deletando. Olha a quantidade de gás ácido vindo pra cá já. Está vindo tudo pra cá sozinho, ó. Derreteu aqui, ó. Derreteu bem aqui, ó. Tem que tirar este bloco e construir de novo. Este bloco aqui está quente demais. Hum, hum. Com isso eu ganhei acesso lá pra dentro agora. Não vai pingar água aqui agora. Não vai pingar água aqui agora. Ó, bateria aqui. Estou impressionado é com o meu sistema de alimentação das topeiras. Praticamente a prova de erros. Está aí, ó. 100%. E esse foguete aqui, em qualquer situação? Não está sendo carregado, por quê? Será que não está identificando o vapor aqui quando lança? Que estranho. Passou oxigênio por aqui, beleza. Bem estranho, viu? Não ter enchido sozinho. Ok. 45 kg de hidrogênio, voltou a subir meu hidrogênio aqui até que enfim. Eu parei de plantar fruto de seda. Não preciso mais, porque as topeiras estão dando conta da base toda. Tem xixi no chão aqui. Ah, então é isso que está acontecendo aqui? Já já a gente vai produzir petróleo pra segurar essa energia aí. Pera aí. Já já a gente chega lá. Em tese, essa porta tem que ficar aberta. E agora... Eu vou congelar. Isso aqui. Vou congelar. Aqui, melhor do que aço, é o cobre mesmo. Eu vou congelar isso aqui. Tive uma ideia aqui. Isso aqui está levando o quê? Estava levando água pra lá. Pode desconstruir por enquanto. Depois eu vou montar outro sistema aqui pra levar água pra lá. Isso aqui era temporário. Quantas coisas não foram temporárias nessa base, né? E ficaram mais de 200 ciclos. Por enquanto, eu vou desconstruir isso aqui. Se eu aumentar esse loop. Então tá. Se eu for trazer pra cá, aqui eu tenho 79 kg. Mas no final das contas, vira água. E depois de água, vira gelo. Vou isolar isso aqui. Essa porta... Eu vou trancar. Cabe duas bombas aqui. Não cabe. Eu teria que puxar um pouquinho mais pro lado. Isso aqui não era nem pra estar mais... Aberto. Peraí, vou fazer por cima. Fecha aqui. Acho que vai dar certo. Prioridade de construção aqui. Fazia tempo que eu não movimentava essa base assim. Vou diminuir essa temperatura agora. Pra zero. Absoluto. Opa, contrário. Aí. Congelar. Quero congelar. Conecta aqui. Conecta aqui. Será que eu consigo quebrar isso aqui? Alguém quebra aqui, por favor. Aqui dentro eu vou... Apesar que aqui só precisava de uma bomba, né? Precisava de duas aqui. Uma bomba dá tranquilo. Isso aqui sustenta. Isso aqui tranquilo. Deixar duas só por... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar esse bloco aqui por um bloco potente. Só pra não precisar de fazer... O sistema só pra trazer energia pra esses caras aqui. Aqui e aqui. Tiro esse líquido daqui. E daqui. Um pouquinho falhado, né? Mas ele dá conta. Acho que vai dar conta, sim. Tira esse material daqui. Caramba, tem muito material quente aqui no chão. Pera aí. Onde é que eles estão levando isso? Eles vão trazer pra cá, mano. Essas antas vão trazer pra cá. Não, pô. Não é pra cá, não. Traz pra cá. Quer dizer, eles não são antas, né? Eles não iam levar pra onde tá marcado pra levar, né? Ali eu acho que era o meu único depósito de... Confinado. Ô, Anícolas. Ih, opa. Como é que ele vai sair daqui agora? Nossa, bloco a 200... Nossa, não. Pera aí. Onde eu posso tirar ele daqui? Sem precisar fazer mais... Acho que se eu quebrar esses dois blocos aqui... Estruturas. Pronto. Aí eu fico só com a bolinha de... Segurando aqui, né? Quebra aqui, quebra aqui. Sai daí. Agora fecha aqui antes que pinga todo o meu super-resfriador aí. Ah, meu filho. Obrigado. Quanto sobrou ainda? Tá bom. 8 quilos, tá bom. Ok. Beleza. Próximo episódio a gente finaliza isso aqui. Não vai ficar muito longo esse episódio. A gente se vê lá. Deixa eles limpar aqui, né? E deixar aqui começar a congelar. E aí eu termino essa parte aqui. A gente se vê lá. Valeu e... Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.